Olá pessoal, tudo bom? Kélia Souza aqui do blog kéliasouza.com.br E esse vídeo é especialmente para aquelas pessoas que estão querendo saber qual kit para começar no marketing digital Kit iniciante do marketing digital Então se você quer saber o que precisa, Kélia, para começar a trabalhar igual a você no marketing digital Então fique aí que esse vídeo é para você Vamos jogar logo esse joguinho para você não esquecer E não esquece de se inscrever caso você chegue aqui agora Eu falo muito aqui no canal sobre marketing digital Trabalho em casa, trabalho em casa pela internet Certo? Então vamos lá A minha experiência, certo? Do que é o que você precisa para começar a trabalhar no marketing digital Segundo a minha experiência, que é o que eu vou falar nesse vídeo Porque eu recebo demais essa pergunta Que é o que eu preciso para conversar Quer trabalhar com você Quem não sabe, eu trabalho em casa pela internet com marketing digital e afiliados desde 2015 Não saio de casa para nada Eu simplesmente trabalho onde tiver internet Trabalho em casa, mas posso trabalhar em qualquer lugar que tenha internet Então gente, se você quer trabalhar dessa maneira Quer ter mais qualidade de vida Fazer o que você quer Trabalhar onde você quer Ter tempo para os seus filhos, para a sua família Não se preocupar em pegar ônibus Ou botar gasolina para ir trabalhar Tá se preocupando com roupa para ir trabalhar Então esse trabalho aí é perfeito para você Porque você não precisa sair de casa, tá? Então vamos lá o que precisa para começar Eu anotei aqui Fiquei pensando assim Meu Deus, o que é que precisa? Eu vou falar que é a minha experiência Um notebook ou computador É o que você precisa Porque você vai precisar fazer artigos para o seu blog Você vai precisar escrever mensagem para a sua lista do e-mail Vai precisar mandar, escrever textos também Postos para as redes sociais É bom ter alguma coisa para você escrever No computador é melhor Se você for trabalhar com vídeos É legal você também mudar o teu computador Porque você vai precisar fazer edição Embora muitas coisas que eu estou falando aqui Dá para fazer pelo celular Mas se você puder investir no computador É melhor Porque a parte do blog principalmente Vai precisar muito do computador Porque o celular não tem como fazer nada A respeito do blog, certo? A segunda coisa que você vai precisar Anote aí É de um celular smartphone, tá? Não adianta você querer trabalhar com arte digital Sem pelo menos essas duas coisas Um computador, notebook Ou um celular smartphone, certo? Como eu falei aqui Só pelo celular dá certo? Dá Mas é bom que você tenha os dois Principalmente se você vai trabalhar com o blog No meu trabalho hoje Então tenha um bom celular Eu comecei com o meu É um Samsung Galaxy Grand Prime Muito simples o celular Era muito simples mesmo Hoje eu vou trabalhando com um Moto G4 Moto G4 Tunes Alguma coisa assim Da Motorola, certo? Mas o celular seria smartphone Eu gosto dessas duas marcas Mas não é merchan aqui Fica à vontade Pode ser um iPhone também Agora se você quer trabalhar WhatsApp Business Como eu trabalho É bom ter um Android, tá? Porque por enquanto não liberou para iOS ainda Terceira coisa que na minha opinião É super importante você ter Para começar uma marca digital Com o pé direito E fazer as coisas certo É um curso ensinando passo a passo Estou falando aqui mais uma vez Do que eu fiz, tá? Se você sabe Ou quer fazer diferente Fica à vontade Eu investi no treinamento Porque eu estou montando um negócio na internet Um negócio de marca digital na internet Então realmente Sem o passo a passo Eu apanhei demais Eu tentei até começar assim Divulgando os links, né? Porque eu trabalho Para quem não sabe Vou deixar aqui um vídeo Mostrando como é o trabalho Como é que é feito Mas Para quem não sabe Você vai trabalhar Um público específico Que a gente chama de Mijon Você vai trabalhar Divulgando cursos e ferramentas online Ganhar comissão Pela vida desses cursos Que por sinal São de excelente qualidade Mas Sem esse passo a passo De um bom treinamento Completo, tá? Não é qualquer treinamento É um completo Você vai apanhar demais E pode ser gostando Que resultado E acaba achando Que não é para você Ou que não dá certo Então é muito importante Que você tenha um treinamento Passo a passo O que eu fiz Indica o Fórmula Negócio Online Vou deixar aqui o link Na descrição No primeiro comentário E você ainda pode me chamar No WhatsApp Se tiver alguma dúvida Sobre o curso Alguma coisa para começar Certo? Então o terceiro passo É esse Invite em um treinamento Completo, tá? Gente, preste atenção Porque tem treinamentos Aí no mercado Que ensinam a parte E não ensinam a outra O Fórmula Negócio Online É completo Eu fiz aqui um vídeo Mostrando o curso Por dentro Assiste esse vídeo Para você ver exatamente O que é que tem dentro Do curso Que você vai começar No marketing digital E me chama no WhatsApp Porque você tem bônus Se você adquirir esse curso Comigo E um grupo exclusivo No WhatsApp Certo? Para quem entra Para minha equipe de mentoria Tem um grupo no WhatsApp Mentoria e consultoria São 12 bônus a todos Dúvidas? Me chama no WhatsApp Quarto Quarta coisa Que você vai precisar ter Para começar Com o pé direito No marketing digital Que faz parte Do seu kit iniciante De marketing digital É a construção De um blog Tá? Gente, é assim Eu achava um bicho De sete cabeças Trabalhar com o blog Mas depois que eu fiz o curso E ele ensinou Passo a passo Eu agora entro de boa Lá no meu blog Consigo mexer Nas configurações Consigo alterar layout Consigo fazer várias coisas Porque eu aprendi O passo a passo No curso Então o blog É super importante Por quê? O blog Ele dá uma moral maior Ele dá É como se você tivesse Uma loja física Sendo que na internet Então ele dá Ao seu negócio A cara de profissionalismo Além de crer Lá no blog Você manda Você bota os links Que você quiser Aonde você quiser Nas redes sociais A gente tem algumas limitações E algumas restrições Como por exemplo Facebook Eu quero colocar um link Lá no curso Que eu estou promovendo Ele não aceita Fica bloqueando Então para evitar isso Eu coloco tudo lá O endereço do meu blog E a galera vai no meu blog E acessa tudo por lá Ou coloca o endereço Do meu WhatsApp Enfim O blog É a casa É a sua empresa Na internet Então lá você faz O que você quiser Porque lá quem manda É você Lá você captura e-mails Lá você manda e-mail Para a sua lista Tudo isso você aprende Tá gente? Não se preocupe Então tenha um blog Então tenha um blog É muito importante Se você puder Já começar assim Com o blog E a quinta coisa Que você precisa ter Para fazer parte Do seu kit De marca digital De iniciante De marca digital É uma mentoria E um network Gente Começar qualquer negócio Não é muito fácil É bem complicadinho Porque a gente Tá aprendendo Tá começando tudo novo Se você tem uma mentoria Alguém que já tá nesse negócio Que tá dando certo E ajudar você no começo Isso faz uma diferença gigante Pense como faz uma diferença Na hora que você vai lá Construir seu blog Que ela Eu faço assim Eu faço assim E esse nome O que você acha Tudo isso gente Eu ajudo Eu oriento A quem faz parte Também A quem adquire Vem na minha Forma negócio online Põe o meu link Que tá na descrição E no primeiro comentário Faz parte da minha mentoria E recebe meus bônus São 12 bônus ao todo Certo? Além de que Você entrando pra minha mentoria Lá no grupo do WhatsApp Você faz um network incrível Tem pessoas de vários nichos lá E o que é que tá acontecendo agora Elas tão trocando dicas E ideias E muitas tão fazendo entrevista Uma com a outra Um com o outro Trocando curtidas Nas fanpages Comentário no blog Ganhando inscritos Por seus canais Então tudo isso Facilita também Pra quem tá começando Certo? Então quando você For começar No marketing digital É iniciante Esse aí é o kit básico São 5 itens Que você precisa ter Pra você começar Com o pé direito E olha Eu vou te dizer Investimentos Pode ter certeza Que não é tanto Como as pessoas Ficam com medo De começar a trabalhar Na internet Quer que eu faça um vídeo Só falando sobre Quais são esses investimentos Bota aqui no comentário Que eu faça um vídeo Falando Qual financeiramente O que eu vou precisar investir Porque eu falei aqui De computador Notebook Acredito que você já tem Na sua casa É um investimento Talvez você nem precise fazer Celular Acredito que você tenha Então tem umas outras coisas Que você vai precisar investir Mas não é nada muito caro Certo? Você quer que eu faça um vídeo Mostrando os valores Pode deixar aqui no comentário Que eu vou gravar Certo? Então esses são os 5 itens Do kit básico De iniciante No marketing digital Espero que vocês tenham gostado Não esquece de compartilhar esse vídeo Nos seus grupos Do whatsapp Na sua lista de transmissão E nos seus grupos do facebook Lá nas suas redes sociais Tá bom? Vou ficando por aqui Qualquer dúvida Me chama no whatsapp Até mais Continue aqui no canal Assistindo Tem muito vídeo legal Tem um playlist aqui Só mostrando meu trabalho Na internet E o curso Forma um negócio mais importante Até mais Tchau, tchau